E aí, tudo bem com você? Você vai me acompanhar agora desse amassado do zero até a finalização, tá? Eu vou iniciar com você do zero até ralado o carro, eu vou polir, fazer o polimento, você vai me acompanhar até a gente finalizar esse amassado nesse Honda Civic, né? No paralama. Alguma coisa pegou de frente aqui, até deu uma raladinha na lâmpada, um pouquinho no para-choque e esse raladinho no paralama. Então vamos fazer o polimento, tirar esse ralado daqui pra gente fazer o martelinho, ok? Então você vai me acompanhar aí do início até a finalização desse amassado. Ele amassou essa região aqui também, ó, em cor. Vou mostrar pra vocês depois com mais detalhe, depois a gente fazer o polimento aqui, tá? Como que tá na lâmpada, vou mostrar no detalhe pra você, granulação e tudo mais, ok? Então vamos lá. Pessoal, tô lixando aqui com uma Trisac, tá? Uma Trisac 3000 e água, pra não ficar depois risco pra dar trabalho no polimento. Então a Matrizac aqui já tirou toda a tinta, ó. Os vestígios, agora eu vou fazer o polimento, ok? A gente vai iniciar então o nosso trabalho aqui de martelinho. Pessoal, então o que eu fiz? Eu tenho duas possibilidades de começar a fazer o amassado até a finalização desse paralama, tá? Tá vendo que amassou aqui, ó, aqui embaixo também, né? Então são esse amassado e esse formando um amassado só. Eu consigo iniciar por baixo, eu não preciso tirar toda a forração do paralama, olha só. A capa de roda, eu só afastei ela. Essa capa é mola, então eu fiz o afastamento dela e posso começar o amassado tranquilamente por aqui, ó, tá? E também pelo capu. A parte interna aqui do paralama, abrindo o capu, ele tem acesso pra você ir com a ferramenta também. Depois eu vou abrir e vou te mostrar o acesso do capu ali, ok? Então você tem esses dois lados pra trabalhar. Não tem necessidade de tirar o farol nesse caso, nem para-choque, tá? Só vamos trabalhar por aqui por baixo do paralama e também por cima do capu, tá bom? Eu estou trabalhando com essa ferramenta para paralama, tá? Na ponta dela eu coloquei bastante fita, pra quê? Pra evitar de marcar. Então, na primeira pegada aqui, tem que ser com bastante fita ou com borracha, tá? Pra evitar que no início da amassada você já marque ele. Não pode, ok? Eu preciso esquentar essa parte aqui, cara. Sinceramente, nesse caso eu não vejo a necessidade. É uma peça original, o amassado não está esticado, tá? Então eu não vejo a necessidade de a gente começar esquentando. Vamos começar então somente com a ferramenta, fita, tá? Eu vou iniciar pelo meio, depois eu vou fazer essa parte. Depois a gente vai fazer na finalização. Eu estou dando uma reforçada, voltando um pouco do amassado da parte de cima, antes de tirar a tensão. Ele está com um pouco de tensão também aqui, vamos espalhar daqui a pouco. Mas eu estou já dando uma fortalecida antes de tirar essa tensão, tá? Na outra parte aqui também, ó. Ok, já dei uma fortalecida aqui. O que eu senti nessa parte aqui, que tem uma travessinha, tem uma chapinha bem aqui, ó. Nessa região. Que é a chapa de sustentação do para-choque. Que vai uma fixação aqui, tá? Então eu vou utilizar uma outra ferramenta agora, para a gente estar fazendo essa parte, ó. Porque com essa ferramenta a gente não vai conseguir acessar esse amassado aqui. Essa daqui, ó. Essa mais fina. O cabo dela. Também para a para-lama, tá? Eu vou conseguir acessar do friso para baixo. Só vai ficar essa pontinha, então eu não vou conseguir acessar com essa ferramenta. Por conta da travessa, está mais colada nessa parte. Então o que eu vou fazer? Vou usar essa raba de peixe aqui, ó. Tá vendo que ela está bem rústica? Porque foi eu que fiz. Olha só. Na verdade, um parceiro nosso que fez aqui. Bem rústica mesmo, ó. Tá? Nem recomendo você fazer, porque dá muito trabalho. Mais fácil você comprar uma pronta aí, você pagar 80, 100 reais, tá bom? Uma raba de peixe dessa, normal, tá? Eu vou conseguir acessar essa parte aqui, ó. Então vou trabalhar na torção, tá? Acessei ali, ó. Trabalho na torção. A torção é dessa forma aqui, ó. Tá? Então vou acessar lá em cima. Com as duas mãos aqui para dar sustentabilidade. Olha só. Tem até uma colinha aqui. Pode afastar ela. Se tivesse mais dura essa cola, ia usar um soprador, tá? Mas como não está, vou usar só a força da mão aqui mesmo. Bom, agora eu vou tirar a tensão. Tem uma veia de tensão aqui, tem outra aqui. Eu vou tirar com o martelo mesmo. Você pode tirar com o pino. Caso você não tenha ainda habilidade com o martelo, pode fazer com o pino mesmo, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí bom já voltei cerca de 70% agora vou fazer o refino também com essa ferramenta aqui ó aquela menorzinha que a maior parte eu já voltei com a fita ferramenta mais grossa agora vou fazer o refino com essa ferramentinha aqui ó acabou de refazer o vinco né bom agora eu vou usar o pino para tirar toda a parte positiva depois a gente recomeça de novo tá olha só é inevitável no trabalho como esse haja ponto positivo é normal tá por isso que a gente usa o pino e o martelo a gente vai fazer aquela granulação deixar a granulaçãozinha fina isso aqui que é refazer que a fase a granulação né a gente ir refinando ela bom lembra que eu falei para você que também daria para fazer por dentro do capô olha só olha a abertura que tem no ronda dá para ver a roda lá embaixo porque eu afastei ali o a capa de roda né então olha só você tem todo esse espaço para você trabalhar tá eu vou introduzir a ferramenta por aqui e fazer a finalização desse amassado olha só e já está aí uns 80% pronto alguma coisinha na granulação tá vendo tem que refinar essa parte que você tá vendo aí mas refinar tem coisa para subir ainda olha só ok então vamos para lá bom a princípio eu estou utilizando essa ferramenta aqui ó tá 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 essa ponta não é tão fina ela é um pouco mais esféricas né então vamos lá olha só essa ferramenta aqui é uma ferramenta que pega a primeira fase eu vou mostrar o tamanho dela para você cabinho normal ela pega a primeira fase do para-lama que seria essa bordinha aqui ó olha como ela pega se você tiver dificuldade em estar fazendo essa bordinha aqui essa ferramenta ela vai te auxiliar bastante ó que as outras ferramentas normais mesmo sendo encurvada ela não pega esse biquinho aqui né essa daqui pega exatamente aqui ó que eu chamo de fase 0 na verdade né ou 1 como você queira chamar a primeira fase da para-lama que a gente vai usar as ferramentas né fase 1 2 3 ou 0 1 2 aí depende como você queira chamar ela essa ferramenta que ela é excelente ó precisava dar uma melhorada nessa borda e com ela já consigo fechar isso aqui bom trabalho tá concluído aí tá pronto voltamos já fizemos um polimento para entregar para o cliente então você acompanhou o processo início finalização né e quais ferramentas que eu usei só para recapitular usei essa daqui de finalização ó para para-lama tá eu usei essa daqui conheci aí que é mais grossa porém com fita na ponta né essa ferramenta com fita na ponta poderia ser uma outra com curvatura parecida tá não exatamente essa e eu usei essa daqui ó para fazer aquela primeira fase lá lembra dessa bordinha eu usei essa ferramenta aqui para finalizar essa primeira fase e também usei a espátula né para fazer aquela parte que a chapa estava por baixo da lata ali então usamos essa espátula também ok bom então esse foi o vídeo esse foi o trabalho espero que você tenha aprendido espero que você tenha gostado e não esqueça de dar aquele like você que não inscrito se inscreva no canal para ajudar a gente aí a prosseguir aumentar a visualização para mais pessoas ver esse vídeo e todos os vídeos que a gente posta né para estar aí também aprendendo acompanhando com a gente aí tá bom forte abraço e aí 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 e aí